Hospital, o seguro saúde que deixa você montar seu próprio plano. Seu Almeida, tudo bem? Bem mal. Aneurisma, é a quinta vez que o senhor vai ao médico hoje? Não, pode ir, seu Almeida. O hospital cobre consulta médica, sim. Pode ficar tranquilo, o senhor montou um ótimo plano. O quê? Ah, o senhor vai aproveitar também e marcar um urologista. Sei. Psiquiatra nem pensar, né, seu Almeida? Seu Almeida, mudando de assunto. E aquela língua presa, melhorou? Se você não quer problema de saúde, vá para o hospital.